E aí, galera? Beleza, oi gente! Hoje eu vou cortar o meu cabelo. O Leonardo pediu pra ele cortar pra mim. É a primeira vez que eu faço isso na vida. Já faz uns dois anos que eu não corto o cabelo. Só que sabe quando você olha pra sua cara e fala Tem joada? Tem joada dessa cara? Então, eu enjoei um pouco, assim... Sei lá, quero dar uma mudada. Olha o tamanho que tá meu cabelo. Tá enorme, enorme, enorme. Tá até aqui, ó. Tá dando pra ver, né? Tá gigante. Tá até aqui, ó, meu cabelo. E a franja também, ó. Tá aqui, tá muito grande a minha franja. E aí, eu pedi pro Leonardo cortar um pouquinho só, né? Dar só uma tiradinha nas pontas. E cortar um pouco da franja, mais ou menos no nariz, assim, eu acho. Então, vamos ver o que que vai dar, né? Se ele vai conseguir cortar o meu cabelo. Espero que sim. E eu vou filmar pra vocês, porque depois a gente vai sair pra jantar. Por isso que eu estou, assim, toda montada. E vamos mostrar a nossa janta pra vocês. Então, galera, eu tô aqui com meu cabelo lavado. Acabei de lavar ele, né? E o Leo vai cortar, então. Começar pela franja da amor. Ó, eu vou vir aqui pra ver aqui na frente. Acho que é melhor. Colocar minha franja, né? Você corta mais ou menos... No nariz, tá? Sim. Assim, ó. Mais ou menos aqui no nariz. Quer que eu sigo? Sim. Vamos ver essa transformação, galera. Eu não cortei cabelo, tá? Primeira vez. Toma cuidado, tá? Tá carrega? Fica parada. Se concentra. Vai ficar carrega? Onde corta? No nariz, Leo. Cuidado, no nariz. Corta aqui. Meu Deus. Nossa, encamera aí. Gente, olha... Olha o tamanho da minha franja. Meu Deus. Muito grande. Olha isso. Não, dá quanto centímetros? Guarda. Quarenta centímetros. Menos, quarenta. Ou mais. Guarda. Vai ficar bonito, vai. Dá pra cortar mais um pouquinho, né? Corta mais um pouco só, tá? Não, sério mesmo. Então vai, segura aí. Segura você, senão fica... Ah, eu não sei segurar, não. Segura aí. Puxa aí. Coloca o rosto pra frente. Corta mais um pouco só, tá? Meu Deus. Olha pra mim, pra baixo, pra cima. Olha um pouquinho pra cima. Meu Deus, não tem que você tremer. Eu tô comendo. Não, não corta. Não, não corta. Leonardo! Meu Deus, olha aqui! Gente, tá franja de índio isso daqui, meu! Colô, eu não grita não, tem vizinho. Meu, eu vou te matar! Olha isso, Leonardo! Ficou um mu! Coloca o aí. Não grita não, tem vizinho aqui no cima. Parece que é doido. Meu, ficou horrível! Tá bom, pelo menos muda. Me enjoar muito. Nossa, meu, tá muito feio. Leonardo, era pra ficar assim, uma franja meio franj... Você falou pra cortar mais? Eu queria deixar uma franja de lado, Leonardo. Uma franja assim, de ladinho, entendeu? Não ficou bonito. Não, meu, senzão, porque minha cara... É aqui que eu vi... Toda vez eu corto seu cabelo certo, você pega e faz caralho, né? Não, toda vez. Agora, nunca mais eu cortar. Enquanto você falar pra cuidar, eu vou fazer um cabelo de rato. Olha isso! Ficou lindo! Eu queria deixar franjão! Deixa eu cortar. Tá bom de seio, meu Deus! Vou cortar atrás agora. Eu tinha um chitãozinho chororó, olha, Leonardo! Vai, chitão, deixa eu cortar. Meu, eu tô falando sério, eu tô de cara. Não tá legal, não vou nem postar esse vídeo mais. A gente não vai colocar esse vídeo. Vai. Não é brincadeira. Vai, vai ficar legal. Vai, deixa eu cortar atrás agora. A gente não vai mais sair de jantar. Olha! Olha isso! Vai, a hora que eu arrumar, tu fica melhor. Tá bom. Leonardo, tá molhado o meu cabelo. A hora que você quer vai ficar no meio da minha testa. Vai ficar lindo. Pelo menos diferente, vai. Deixa eu cortar aí agora. Não devia ter feito isso, não devia deixar de se cortar. Ah, eu não vou cortar as pontas não, Leonardo. Deixa eu cortar um pouco, pelo menos que eu não. Mas aí tem que olhar para ver mais duas a direção um do outro. Você vai colocar assim? Você deixa de propósito, Leonardo. Vai. Corta as pontas. Não, não é brincadeira. Pontas. Ué, eu achei que... Que... Achei que não sabia que ia subir tanto o cabelo, assim. Eu não sou cabeleireira, é a primeira vez que eu corto, você acha que ia ficar bom assim? Mas acho que bom vai ficar assim. É só arrumar. Passa um gel igual eu passo pasta no cabelo. Olha o tanto. Aqui. Corta com calma. É isso aqui, né? Eu tenho que cortar com calma, né? Não, não. Dá uns 10 centímetros. Deixa eu ver? Vira aqui para eu ver. Estou ridícula. Vai, Chorodão. Você está de brincadeira comigo, né? Vai, já caiu uma moda aí para a gente ouvir. Não tem graça, né? Eu estou de cara, não adianta fazer graça. Amor de novo. Não adianta que você está de brincadeira. Tá aqui, meu. Corta devagar. O outro você cortou muito rápido. Deixa eu ver o tamanho certo, que eu sei agora. Você não sabe, Léo. É eu que vou segurar. Eu estou vendo a altura certinho do outro. É aqui, né? Leandrão, por que você está segurando com essa mão? Porque eu sou destra. Tá, mas parece que está meio estranho a gente estar segurando. Ó, isso. Tem que ser ao contrário. Olha o tamanho da sua mão. O que eu fiz deixar você cortar o cabelo? Mais 10 centímetros. Então, não deu 20. Mentira, 10, 10 não é 20. 10 de cada lado não é 20. Aí, ficou bom. Ó, deu uma encurtada, deu uma parada. Agora, vou explicar para vocês aqui, cabeleireiro, né? Ó, agora as suas pontas cortadas, as pontas duplas, seu cabelo vai ter mais volume, moça. Seu cabelo vai ter mais volume. E vai ficar com uma franja mara, ó. Podia ter feito chanel, né? Até o ombro, assim, igual os japoneses usam. Não, não vou se botar, velho. Ia ficar kawaii. Chanel? Você vai ver o chanel? Cortar até o ombro, assim, ó. O que vocês acharam? Já posso virar colegreiro. Sabe aquela franja linda que eu jogava de lado? Não tem, né? É, ficou tu perto. Dá para usar pasta que eu tenho aqui. O cabelo? A gente sai junto com o do pertinho de lado, tá? Porque está muito calor aqui. Ou seja, minha franja vai ficar grudada. Não vai ficar certo. Não adianta levar essa cara de cachorro sem dono. Não, ficou bom. Vou secar meu cabelo, tá, gente? Ela não está aguentando essa franja, não. Olha isso, gente. Não está dando certo. E eu queria deixar, tipo, de lado, sabe? Nossa, Leonardo, isso acabou com o meu cabelo, com a minha vida. O que eu vou fazer agora? Quero ver como que vai acordar isso daqui amanhã. Amanhã eu vou mostrar para vocês como que eu vou acordar. Não, agora eu vou ter que me ver passando franja na franja. Francha na franja. Olha a minha testa. Minha testa está ficando assada já, gente. Estamos chegando aqui no restaurante. Meu pai já está vindo. O que você achou, pai? O que você achou? O que você disse? Esse era o vídeo que eu estava falando para você que a gente estava gravando. E eu já me arrependi. Não parou, olha, era para ficar de lado. Ele está parando, está igual o Índia agora. Você achou? Sabe quem cortou? Sabe quem cortou? Você acredita nisso? Fala sério, ficou muito feio. A cara de mentirosa. Acabamos de gravar, vamos postar. Chegou a comida aqui. Olha, arroz, maionese, salada, creme de milho, molho de cebola e os meus hambúrgueres. Que delícia. Do meu pai. O que é o seu, pai? Hambúrguer e carne. Hambúrguer e carne, molho de cebola, maionese e arroz, muito bom. E o do lão. Hambúrguer e carne é igual do meu pai. E muita salada, olha só a salada. E fui lá pegar mais arroz com molho de carê. Vamos comer aqui agora então. Pegamos a sobremesa aqui. Hoje eu estou bem light. E o meu pai pegou também essa fruta que chama Dry Love Frights. Como falou? Sei lá. Aquela fruta pink bonita, sabe? E vamos sinamentais também, pai. Para ver. O que você acha? O que você achou? Parece beterraba. Ai, não acredito. Vou comer não. Você também, tá dando? O que você achou? Não tem muito gosto. Chegamos em casa agora, né? E vamos dormir então. Amanhã você deve mostrar como que vai acordar isso daqui. Meu Deus. Vamos dormir então. Boa noite, bom dia. Boa noite, bom dia.